Olá, sou eu de novo. Então, antes de apresentar o nosso próximo palestrante, o nosso próximo convidado, eu queria mostrar para vocês os resultados do World Giving Index, que é o Índice de Solidariedade, e alguns resultados inéditos da pesquisa Doação Brasil, os primeiros resultados que a gente tem. Então, vamos lá. Notícias incríveis. No Índice de Solidariedade, no World Giving Index, a gente teve uma surpresa. Os países mais envolvidos ficaram fora dos primeiros lugares. Os campeões da última década, como os Estados Unidos, os Estados Unidos foi o primeiro colocado nos últimos 10 anos, e outros, como Inglaterra, Canadá e Holanda, saíram dos top 10 no ano passado. E entraram países menos desenvolvidos. Na verdade, os países menos desenvolvidos avançaram muito, enquanto os mais desenvolvidos ficaram mais estacionados. Pode passar para o próximo. Está vendo, gente? A gente vê aí Nigéria, Quênia, Gana, Uganda, países africanos que alcançam os primeiros lugares. E eles são empurrados pela prática de ajudar desconhecidos, que atingiu recordes no mundo. Na verdade, a prática de ajudar desconhecidos chegou a 55% da população mundial, um índice nunca alcançado no ranking dos anos anteriores. Pode passar? E aí o Brasil, né? Todo mundo quer saber do Brasil. O Brasil está na posição 54, são 114 países que foram analisados nesse ano. A gente avançou, a média dos últimos 10 anos a gente estava na posição 74, e avançamos também em relação ao último ranking. E o índice que mais subiu foi o de ajuda ao desconhecido, assim como no resto do mundo. A gente melhorou, sim, no ranking de doação, mas não chegamos a atingir o nosso recorde, que foi em 2015, de 30% dos brasileiros realizando uma doação. E vou lembrar aqui que as perguntas que o World Giving Index faz são se você doou no último mês, se você ajudou o desconhecido, ou se você fez trabalho voluntário. Tudo no último mês para capturar o comportamento recorrente. E o voluntariado ficou estável, tanto no mundo como no Brasil. E a pesquisa doação Brasil, quais são os primeiros resultados que a gente tem para mostrar para vocês? Próximo slide. Bom, aqui a gente vê que o combate à fome e à pobreza, ele se destaca, ele ganha muita força no último ano, e ele se torna realmente a causa que mais sensibiliza os brasileiros. A gente ainda tem crianças, saúde, idosos, como causas importantes para o brasileiro. E o que a gente vê de novidade são moradores de rua, que não apareciam nessa preferência de causas, e aparecem aí com 4% da população com essa causa, com uma causa prioritária. E, por fim, nosso último slide aqui, desse pedacinho da apresentação, para onde vão as doações? As instituições sociais, as ONGs, elas continuam sendo o principal destino, mas a gente vê uma mudança grande das pessoas realmente se engajando com campanhas e iniciativas informais que se mobilizam aí para ajudar os mais necessitados. Então, a gente tem os coletivos e as campanhas aparecendo como segundo e terceiro lugar na preferência dos brasileiros por destinos das doações. Obviamente, parte dessas campanhas, dessas mobilizações, às vezes esse recurso é direcionado para organizações sociais, mas a gente vê realmente um movimento na sociedade de maior engajamento com esse tipo de maneira de trazer recursos para causas e para ações socioambientais. E com isso, gente, eu vou passar para a nossa sessão aqui, o Em Conversa Com, e eu gostaria de convidar o Jaime Garfinkel para nosso bate-papo de hoje, conhecer um pouquinho da história dele e conhecer também um pouco sobre as suas reflexões sobre o capital e a humanidade, sobre o nosso tema e sobre o investimento social privado no Brasil. Jaime, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para mim, é um prazer, uma honra. Estou à tua disposição. Espero que a gente tenha um bate-papo útil para as pessoas. Com certeza, o nosso bate-papo anterior foi muito útil e me trouxe muitas reflexões. Vamos trazer isso aqui para o pessoal hoje. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada filantrópica, do Crescer Sempre e do Instituto Ação pela Paz, que são organizações que você está por trás. Eu fiquei pensando um pouco a partir da nossa conversa na origem de onde eu comecei a pensar em ajudar as pessoas. Eu acho que vem muito da origem de ter ouvido muito meu pai, desde que eu me conheci por gente, meu pai fazia parte da diretoria de um asilo, chamava Asilo dos Velhos. Então, eu via meu pai em reuniões lá à noite, ele era tesoureiro lá do lado dos velhos. A minha mãe, por outro lado, mandava pacotes para a Europa, que parentes que tinham ficado retidos lá na antiga União Soviética, ela mandava pacotes. Então, havia na minha infância esses exemplos de filantropia. E depois, quando eu fiquei adulto e eu estava administrando a companhia que tinha sido administrada pelo meu pai, aí meu pai faleceu, passamos uma crise depois da morte dele. Quando nós superamos a crise e eu senti a empresa sólida, eu estava com 42, 3 anos, eu falei, bom, o que eu devo fazer? Agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, o que eu quero fazer? Aí me deu a ideia de fazer uma escola para crianças que não tivessem recursos e que pudessem estudar com a mesma qualidade que os meus filhos estudaram. Aí surgiu a ideia que resultou na Crescer Sempre. Aí foi o começo da minha caminhada de ações diretas. Antes eu era uma pessoa que ajudava com dinheiro, para quem me pedia alguma coisa. Mas, explicitamente, um projeto próprio começou em 1991 com o que começou, que era o começo da Crescer Sempre, que era a adoção de uma escola, que depois virou uma pré-escola. Nós começamos a ver que não havia pré-escola lá na Paraisópolis, que era a comunidade que era vizinha do lugar onde eu morava. E depois isso foi crescendo. Aliás, o nome ia crescer sempre mesmo. E hoje nós temos lá umas 400, 500 crianças na pré-escola, uns 350 alunos no ensino médio. Temos o Jovem Crescer, que é a preparação de alunos para entrarem no ensino médio. Temos o ensino profissionalizante, que chega até quase mil pessoas por ano, atingidas em diversos cursos. E hoje até eu estou mais afastado da Crescer Sempre, sou do conselho, mas quem toca efetivamente a Crescer hoje é uma diretoria executiva, liderada pela minha filha e por um antigo vice-presidente da Porto Seguro. E Jaime, e o Instituto Ação pela Paz? Eu acho que a promoção da causa, já dando um spoiler, já contando sobre o que se trata, a causa da reinserção social de egressos do sistema prisional, é muito importante, mas a gente percebe que muitas vezes ela é classificada como uma causa invisível, abandonada, uma causa que dificilmente, por exemplo, uma empresa abraçaria, porque é mais espinhosa, gera poucas imagens bonitas, e também os resultados precisam de um prazo mais longo, né, para serem percebidos. O que que te fez abraçar essa causa? E fala um pouquinho também da tua preocupação com a medição de resultados, que eu acho que é interessante. Para começar, a questão de abraçar uma causa simpática ou não, isso nunca me ocorreu. Eu sempre achei que o que eu devia fazer devia ser feito. Então, desde a causa de quando a gente mudou para um prédio novo, quando a gente construiu o primeiro prédio da companhia, isso em 1976, eu achei que a gente devia arborizar a Avenida Rio Branco, que ficava em frente, o trecho que ficava em frente à companhia. E não pensei, pensei porque era para ficar bonita o entorno da companhia, para ter um lugar mais agradável para viver. Então, em diversas coisas, e há também uma coisa que eu sempre insisti na Crescer Sempre, que a Crescer Sempre começou a ser apoiada pela Porto Seguro, e depois que eu passei a compartilhar pessoalmente, hoje a Crescer Sempre é sustentada à metade pela Porto Seguro e pela Metade na minha pessoa física. E eu nunca quis fazer propaganda disso. Eu falei, deixa o marketing longe da Crescer Sempre. Eu fui educado a que não se deve anunciar o que se faz, de bem ao próximo, se faz pelo bem, o bem pelo bem, ponto. Isso é um pouco a razão pura do Kant, Kant, o Kant que explica, ensina, que deve se fazer pela razão apenas de fazer o bem. Então, quando eu comecei a... Sempre a questão da ação com a melhoria do sistema prisional brasileiro, a diminuição da reincidência criminal, foi uma coisa que eu trazia também lá da infância, porque meus pais... Eu nasci exatamente logo depois do fim da Segunda Guerra. E meus pais, de origem judaica e europeia, embora bastante já assimilados brasileiros, mas sempre contavam os horrores dos campos de concentração, onde até familiares, pessoas muito próximas, morreram. E eu não aceitava, eu ouvia isso dos meus pais, como é que as populações locais não tinham se rebelado contra aquilo que acontecia nos campos. E hoje até reconheço que era um regime tão de força, tão violento, que as populações locais não tinham força nem coragem para se meter. Mas, em contraposição, nós aqui, eu vejo que temos uma possibilidade de atuar para a melhoria das condições daqueles que estão encarcerados. Lendo o que a gente lê nos jornais, que nem sempre é a verdade. Talvez muitas vezes a má notícia é exagerada. Existem presídios em condições bem razoáveis, existe um trabalho bem sério feito pela Secretaria de Administração Penitenciária, especialmente no estado de São Paulo, mas também em outros estados, como Minas Gerais. Então, mas se alguém está numa condição em que, por exemplo, falta médico, ou que falta algum conforto para ele, que ele cumpra a pena dele, que ele merece ser, ele fez algo errado, ele tem que cumprir uma pena. Mas a sociedade não pode torturá-lo por causa disso. Não temos o direito de fazer isso. Então, isso sempre me incomodou. Então, nunca pensei, como eu nunca achei que devesse, e continuo achando, que não se deve alardear o que se faz, eu sempre pensei, o que eu posso fazer a respeito? E eu sou assim, eu acho que todos nós devemos ser assim. Se algo está me incomodando, eu vou ficar muito incomodado se eu não agir sobre aquilo. Então, a situação dos presídios no Brasil começou a me incomodar. Então, eu comecei a falar com pessoas, tentei, numa época, falar com outras entidades empresariais, eu achava que seria um projeto bonito de entidades empresariais se unirem em prol da melhoria do sistema prisional, até porque interessa a diminuição da violência, para todos, mas, no final, não evoluiu, porque era muito complicado, muita gente, e resultou que, quando eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, que é a Solange, que é a nossa diretora executiva, aí deu para criar alguma coisa juntos, e resultou no Instituto Ação pela Paz. Foi um processo lento, nós não sabíamos até hoje, estamos criando a cada dia, nós estamos desenvolvendo o Instituto Ação pela Paz, cujo objetivo é esse, melhorar o sistema prisional com um objetivo, não é apenas a melhora pelas condições físicas, mas, não, a melhora dentro do objetivo de resocializar as pessoas e fazê-las voltar para a sociedade e não reincidirem, terem emprego, terem uma profissão e não voltarem ao crime. Isso é o que resultou daquele incômodo inicial de tantos anos. Interessante. Jaime, acho que essa questão, a dignidade, todos temos direito a ter uma vida digna, né? E a gente só vai ter uma sociedade inclusiva como a gente realmente ajudar essas pessoas a poderem serem inseridas novamente com dignidade, com oportunidade de emprego e com tudo isso. Mas acho que eu gostei muito da fala que você trouxe de ser responsável pelo seu entorno, né? A gente precisa trazer isso para o centro da nossa sociedade, né? Como é que cada um de nós é responsável pelo que está no nosso entorno e pela nossa sociedade, né? Porque, no fundo, ela é feita por todos nós. E achei interessante isso que você trouxe de não se vangloriar, né? Não anunciar, não usar, não fazer marketing a partir do investimento social, da doação. Mas a gente tem que falar do assunto, viu, Jaime? Porque, senão, você contou até da sua família, né? Que você teve o exemplo dentro de casa e que isso ficou com você, mas nem todas as pessoas têm. Às vezes, alguns têm uma tragédia familiar que leva a se engajar, mas a gente precisa fazer isso se tornar um valor da nossa sociedade, né? Fazer parte da cultura. E você acha que isso está começando a acontecer, né? A gente teve um movimento de explosões, de doações. Você acha que isso está motivando mais famílias? Você está vendo isso? a ampliarem suas doações, tentarem ter ações mais estruturadas. Como é que você vê a filantropia familiar no Brasil, ou individual, né? Qual que é a tua percepção e o que você acha que a gente podia fazer para avançar? Eu acho que você tocou no que eu falei também no começo, é realmente tem que dar o exemplo, né? Eu acho, como foi o exemplo que eu tive em casa, não adianta anunciar para a sociedade que você é responsável pelo bem-estar dos outros. Eu acho que não conecta. O que aconteceu, por exemplo, na pandemia, que houve realmente um crescimento da sensibilidade das pessoas e uma doação mais forte, é porque se sentiu o drama, né? Quando a gente se sente a filantropia, depende de você sentir o outro como um igual, não é? Então, e eu acho que é importante, e nós temos no Brasil tanta oportunidade, né? Que o outro está aí, né? O morador de rua está aí na nossa porta. Então, e a gente, mas muitas vezes a gente não sente ele como igual. Esse é o problema, né? Então, quando houve a pandemia, as pessoas perceberam, não, poxa, estamos todos juntos nesse barco. E aí o aumento de doações aconteceu. Acho eu que quando se começa a doar, a fazer filantropia, a gente não para mais. Então, nesse aspecto, eu sou otimista. Mas, mas eu, por outro lado, acho que a gente tem que estar muito consciente de que nós temos uma sociedade muito desigual e que também muito da filantropia pode estar vindo dessa distância enorme entre os muito privilegiados, e nesse caso me incluo eu, no Brasil, e os que não têm nada. Então, isso leva a haver um aumento de responsabilidade, né? As empresas, afinal, no Brasil, acabaram superando as crises da hiperinflação, essa dificuldade econômica, e aquelas que sobreviveram e que ficaram sólidas percebem que tem que se preocupar com o restante da sociedade. Então, eu acho que isso levou ao surgimento de fundações, de doações particulares, isso, mas em função dessa tristeza, dessa triste diferença que nós temos no Brasil. Então, devemos ter dois movimentos, o movimento de nos preocupar e de diminuir essa diferença, realmente, nós temos que nos preocupar com isso, e segundo, sensibilizar a todos nós que somos todos iguais, não é? Não é porque o sujeito está lá no presídio que ele é diferente de mim. Então, tenho que me encarar que um dia eu posso estar lá, né? Então, até pelo fator egoísta de me pensar, puxa, mas eu posso me acontecer isso, então, deixa eu ajudá-lo, porque alguém amanhã posso precisar da ajuda de alguém. Então, é essa sensibilização de olhar, se olhar, né, no outro, a empatia, de se ver até covardemente, Puxa, eu posso estar numa situação como essa, então, deixa eu ajudar o outro, né? Jaime, muito interessante, adorei essa expressão, né, que é egoísta cuidar do próximo, mas acho que a própria palavra filantropia que é amor à humanidade, né, o nosso tema desse fórum é o capital e a humanidade, acho que isso fala muito sobre a importância do investimento social na sociedade e como o vírus da filantropia, ele realmente, a hora que você começa a praticar, ele é um caminho sem volta e a gente precisa realmente criar movimento para as pessoas participarem cada vez mais, para se engajarem nesse combate à desigualdade e, afinal de contas, é o papel de todos nós diminuir as diferenças que temos na nossa sociedade, né? E aí, queria te perguntar um pouco sobre o futuro do Instituto, como é que você enxerga isso, né? Você já mencionou que a sua filha participa, cuida, né, e toca o crescer sempre, e o Instituto, você pensa em criar talvez um fundo, um fundo patrimonial, algo assim, e aí depois a gente vai passar um pouquinho para o tema do nosso fórum de hoje, que é essa conversa do SG, do capital ligado à humanidade. Só para, rapidamente, conta um pouquinho como é que você vê o futuro aí do Instituto. Olha, o Instituto está, nós estamos, a cada dia, como eu falei, a gente tem um aprendizado novo e estamos evoluindo a respeito disso. Hoje, nós estamos vendo o grande desafio, foi uma das coisas que criamos no começo dos princípios do Instituto, o grande desafio está sendo agora medir os resultados obtidos, né? Então, nós estamos com dificuldade de obter os dados sobre a reincidência daqueles que estão em privados de liberdade, mas participaram dos nossos cursos, participaram dos processos de profissionalização, dos jogos, enfim, tudo que nós estamos investindo, nós estamos tentando ter indicadores para ver o que é eficaz. O nosso projeto é um projeto de longuíssimo prazo. nós sabemos que o que nós queremos no Instituto é criar projetos, saber quais projetos são efetivamente eficazes, vendo que quem saiu e que esteve nos nossos cursos, em determinados cursos, deixou de reincidir, a gente vai ter estatística que nos permite multiplicar isso, até multiplicando para que outros institutos façam a mesma coisa, então, assim, olha, tal tipo de atividade gera uma redução de criminalidade no futuro, o pessoal reincide menos. Então, nós estamos, nesse momento, batalhando para ter esses dados, para medir a reincidência de quem participa dos nossos projetos. Então, com o crescimento do know-how, na realidade, os projetos não são projetos caros, você pode ter grandes efeitos com poucas verbas, as verbas mais pesadas, para você ter uma ideia, a verba mais pesada foi a distribuição de 300 microcomputadores para a gente diminuir a troca de papéis, de documentos dos presos entre as unidades prisionais, porque era tudo feito em papel. Então, isso foi uma coisa que gerou uma verba importante para nós. Mas, de resto, por exemplo, nós investimos agora, em 2020, em visitas virtuais para evitar a tensão que o pessoal na prisão não recebesse, como não parou de receber por causa da Covid, deixaram de receber visita. Então, nós investimos em, especialmente no Maranhão, a gente investiu em máquinas, sistemas e para a família poder visitar virtualmente e a pessoa privada de liberdade receber a visita da família. Então, essas coisas não são tão caras e nós vemos que mexe com a disciplina interna, com a motivação interna, com a aproximação da família. É óbvio que a aproximação da família diminui a incidência criminal, então, temos investido, por exemplo, em conselhos da comunidade, é importante a comunidade na qual está inserido aquela unidade prisional, a comunidade está junto, tanto para fiscalizar o que se passa lá dentro, como também para dar a mão para a pessoa que está lá dentro, para ele sentir que ele tem apoio, porque ele vai precisar de uma vida nova e ele precisa estar preparado para essa vida nova. Você imagina ficar um tempo fora da sociedade, aí, de repente, ele volta e a família é diferente, a sociedade é diferente, ele tem que estar preparado para uma nova atividade que não seja o crime. Então, o Conselho da Comunidade também é, nós temos investido nisso, no estímulo à criação de Conselhos da Comunidade, que não é também uma coisa cara. Conforme for caminhando, tem ido caminhando, nós temos colocado mais recursos no Instituto, mas ainda não temos necessidade de pensar num fundo de longo prazo. Como fizemos na Crescer Sempre, que há 20 anos atrás, e temos o desafio também de que a comunidade, não adianta a entidade filantrópica ela depender de um doador paternalista só, porque um dia doador acaba, não consegue mais patrocinar e acaba a entidade. Então, o crescimento da entidade depende da sua aceitação e do seu suporte por um monte de gente. Mas, enquanto não dá, lógico que nós estamos envolvidos nisso e acho que por longo tempo nós teremos que ficar aportando recursos lá no Instituto, como também na Crescer Sempre. da minha visão, eu gosto de tudo, até quando trabalhei, enfim, fui empresário, eu sempre gostei da coisa feita diariamente, o crescimento das coisas. Eu não sou um grande planejador, eu sou um fazedor. Então, eu gosto de colocar um tijolinho em cima do outro. Então, por exemplo, depois, nessa nossa live, eu tenho uma reunião do Instituto Ação pela Paz, como toda terça-feira, em que a gente vai discutir os projetos que foram submetidos e que serão aprojulados essa semana. E eu participo de todos. Por quê? Porque é uma forma de eu sentir, não delegar isso, porque eu quero sentir para a gente estar com o manche na mão e poder usar o melhor objetivo para o máximo uso dos recursos. Então, eu acho também. E aí, outra coisa que também, quando lá na empresa a gente criou o estímulo para que os funcionários se envolvessem em filantropia e que a empresa colocaria recursos onde eles pedissem, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Manaus. Então, olha, a nossa sucursal de Manaus tem que ter o direito que eu tenho de destinar uma verba da companhia para uma entidade filantrópica que eu acho boa, útil e é bom ajudar. Só que tem uma condição, o funcionário de Manaus que pedir, ele tem que se comprometer de que ele vai atuar, não é só dar o cheque. Eu acho que uma das coisas que eu acho importante que eu faço, me fez sempre muito bem, é que eu sempre tentei participar, não é só dar o dinheiro. Eu acho que você tem que estar dentro do, sentir o problema. até porque eu acho que é uma responsabilidade de quem dá ter um envolvimento no melhor uso do dinheiro. Não para desconfiar de quem está administrando uma entidade filantrópica, mas para participar efetivamente, dando ideias. Então, é importante isso também ter a vantagem de nos envolver pessoalmente muito. e uma vantagem que é a maior de todas é que você aprende, você se torna, você se humaniza quando você vê o problema do outro de perto. Então, não é dar o cheque e virar as costas e ir para o restaurante. Você pode ir para o restaurante, mas antes, vai lá na entidade, olha o que está se passando e vê com os teus próprios olhos, porque é outra sensibilidade e outro crescimento pessoal. Então, eu sempre estimulo que não basta dar, tem que participar. Acho que é um ponto muito importante, porque o engajamento e aí, até na primeira sessão do dia, a gente, a plenária de abertura, tocou em alguns desses pontos. A gente tem agora essa percepção de que as empresas têm que ter um propósito, toda a agenda do SG traz essa discussão. Você também trouxe a questão de como é importante envolver a comunidade, as transformações, elas acontecem na comunidade, onde esse indivíduo, essa pessoa em situação de vulnerabilidade, ela está inserida. Então, olhando um pouco para essa agenda, até, e eu sei que você mencionou também todo esse trabalho dentro da empresa, de envolver os funcionários, vocês também têm uma atuação importante na área cultural, criaram também campanhas como o Trânsito Mais Gentil e várias outras atividades da empresa. Como é que você vê essa... Você acha que a percepção do investidor está realmente mudando? O compromisso do capital, ele está se transformando? A gente conversou um pouco sobre a sua ida da Roos, que foi lá até que você começou um pouco essas discussões sobre filantropia, e a gente viu, no ano passado, como em Davos foi central essa discussão do capital ser mais humanizado, ele está à disposição da sociedade, que a gente não tem outro caminho, e até na palestra inicial falou-se de capitalismo de stakeholders. Como é que você vê, e a gente conversou um pouquinho até com outras vezes também, que foi sobre criar o movimento 1%, como é que a gente coloca todos na nossa sociedade, pelo menos doando 1% do seu patrimônio, 1% da sua renda, 1% do seu tempo, o que seja. Como é que a gente cria esse movimento dentro das empresas e faz com que as empresas também trabalhem os indivíduos para esse maior engajamento? Porque a sua fala, ela vem muito, né? Não adianta só doar, você tem que se engajar. E é claro que quando a gente sente um propósito na vida, ou quando a gente acha esses caminhos, é esse caminho sem volta, né? É esse vírus da filantropia, esse vírus da participação social. Como é que você vê? Você acha que essa percepção está mudando, que o capital está se aproximando dessas questões e está percebendo o seu papel? E como é que você vê também o papel do capital filantrópico? Porque ele muitas vezes é esse catalisador, né? Ele dá um empurrãozinho para uma mudança sistêmica na sociedade. Eu vou contar duas histórias, acho que eu gosto de fixar mais. A primeira, a história, em 1998, nós fizemos pela primeira vez uma reunião dos vice-presidentes, nós éramos quatro pessoas, com um consultor, e definimos, a primeira vez que tivemos uma visão para daria há sete anos, dentro do conceito da antroposofia e tal. E quando estávamos definindo a visão dos próximos, que era a visão 2005 para a companhia, já existia a doação da Porto Seguro para crescer sempre, mas o nosso diretor financeiro, o vice-presidente financeiro, que é uma inteligência, infelizmente ele faleceu há pouco tempo atrás, mas ele falou, ele questionou, ele falou, olha, o seguinte, a empresa tem que cumprir o papel social dela, que é atender os seus clientes, pagar seus funcionários e ter lucro. Então, ela não tem que se envolver, ela já paga o imposto de renda e o governo tem que atuar sobre a área social. E nós tivemos uma longa discussão sobre isso, eu teria perdido a discussão se eu não fosse o acionista principal, e aí eu forcei a barra, falei, está bom, vamos continuar doando para crescer sempre. Mas não convenci, o meu falecido amigo chamava Casimiro. E, bom, eu vencia a discussão na força, mas ele tinha uma certa razão, cada um tem a sua função, então você poderia discutir que a função da empresa não é essa, mas já na época eu dizia, olha, no país que nós estamos vivendo, a gente tem que ter essa sensibilidade e essa atuação. isso é um dado, uma coisa que eu queria colocar, a outra eu esqueci, já volto, já lembro já. Então, o que eu quero colocar com, quis colocar com essa ideia, é, olha, é lícito que tenha gente que não se sensibilize ou que acha que o Estado tem que fazer a sua parte. só que nós temos um problema, no Brasil temos um, bom, problema que nos falta, e, infelizmente, ou infelizmente, apenas a parte, as empresas que estão estruturadas com quadros eficientes, não vou dizer que o organismo público não tem quadros eficientes, mas nós conseguimos, nas empresas, ter mais objetividade. E temos, tendo possibilidade de dar retorno, estar sadios e ver o futuro com saúde, nós temos que arcar com essa responsabilidade. Esse é um fato. outro fato é, a responsabilidade da empresa, ela está, a empresa, na época, participei de palestras do capitalismo consciente, e, antes disso, eu queria comentar o outro fato, é a história da, onde começou a história do 1% para mim. Também, vou dizer que a primeira vez que eu ouvi falar de 1% foi numa reunião, eu fui em Davos, era 2002, e eu fiquei numa mesa com a Patty Dulaney, que é filha do Rockefeller, ela era a patrocinadora da mesa sobre filantropia. E nesta mesa estava o Michael Dell, e o Michael Dell disse que ele tinha, a orientação dele era dar 1% do faturamento da Dell para a filantropia. E eu voltei, fiquei assustado, 1% do faturamento e tal, então, fiquei até com medo, falei, pô, não é muito, não sei, como é que eu vou, nossa rentabilidade talvez não seja do tamanho de uma empresa de computador, então, eu voltei e falei, mas vamos definir o seguinte, 1% do lucro estimado do ano que vem vai ser para a filantropia, que é, se tiver lucro ou não tiver lucro, o que foi estimado já vai ser dado, sendo que, no mínimo, o valor do ano anterior. E assim foi, e isso foi muito bom, porque, lógico que a gente sempre extrapolou o 1%, sempre passou do 1%, felizmente, isso não fez mal para a empresa, fez bem, porque, mas por outro lado, isso tem uma responsabilidade diante dos acionistas, por exemplo, nós somos uma companhia aberta, então, também tem que pôr uns limites, porque o acionista pode dizer, bom, peraí, deixa que eu cuido da minha filantropia, não estou delegando a você o direito de você ser filantropo em meu nome, mas a companhia tem isso, e tem sido muito aceito, nunca houve questionamento nenhum que a Porto Seguro apoiou a Crescer Sempre, apoia a entidade do bairro, apoia a entidade culturais, enfim, tudo isso tem sido entendido pela sociedade, pelos stakeholders, que são os clientes, os acionistas, corretores de seguros, todos que nos envolvem, tudo isso tem sido compreendido como uma espécie de empresa responsável, que aí, hoje, é chamado das ESG, as companhias ESG, nós nem imaginávamos essa classificação, mas eu acho que ela é boa, eu não, na tua pergunta, eu não tenho certeza se o movimento em si vai funcionar pelo fato de, será que as pessoas fazem seguro com a Porto Seguro, porque a Porto Seguro faz essas coisas? Provavelmente não, até porque eu não quero anunciar essas coisas, eu acho que não é elegante, nem ético, ficar anunciando o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente faz, faz porque deve fazer, e sem anunciar. Então, eu espero que outras empresas vejam esse exemplo e o repliquem, mas sem que a gente faça anúncio disso. eu acho que o que nós estamos fazendo hoje é uma tentativa de que outros vejam e aproveitem esse exemplo. E, Jaime, chegaram algumas perguntinhas aqui, várias tocando na questão das parcerias, de que existe bastante dispersão dentro do setor e que a questão do potencial de colaborar, de fazer junto e também o quanto você percebe que o seu comportamento influencia outros no seu círculo. Mas aí, para fechar, se você puder falar um pouquinho desse processo, desse potencial de colaborar, fazer junto e de envolver outros filantropos em ações de melhoria para a sociedade, eu tinha também a última pergunta e vou deixar aí o palco para você finalizar, que é, se você acredita, depois de todos esses anos atuando no setor, se você acha que a humanidade tem capacidade de resolver os problemas que ela mesmo criou, mas aí vou deixar o espaço para você finalizar e quem sabe responder, pelo menos nem que sejam indiretamente as perguntas aí do nosso público. Vou te dizer uma coisa aqui, o exemplo funciona, assim como o exemplo do Michael Dell funcionou para mim, eu gosto de citar que uma pessoa que eu não esperava que um dia quis visitar a Crescer Sempre, que foi o Jair Ribeiro, ele se entusiasmou pela ideia da parceria com escolas públicas e fez uma coisa que eu sempre tinha ambicionado e não tinha tido capacidade de fazer e ele fez, que foi o Movimento Parceiros pela Educação, que está aí e que gerou parceria de inúmeras escolas a partir de empresas que as apoiam. Então, eu acho que o exemplo funciona. Eu também acho que, no Instituto Ação pela Paz, eu tenho notado inclusive um apoio em que eu não imaginava como a gente ia ter o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, eu tive uma reunião essa semana, participei com o presidente do tribunal, com desembargadores de todo o Estado, me tratando de igual para igual, quer dizer, aceitando a ajuda da sociedade civil e convidando outras pessoas para ajudar. Então, todos, acho que nós estamos imbuídos e o exemplo funciona. Já a segunda pergunta, se eu acredito que a humanidade é capaz de resolver os seus problemas, eu não sou muito otimista, não. Eu acho que nós... Eu não consigo esquecer do mito da Torre de Babel. Acho que nós estamos vivendo o momento que se repete aquele mito de que cada um fala uma língua, nós estamos vivendo um radicalismo, uma falta de... um excesso de opiniões e, portanto, a gente não sabe onde está a verdade. Mas, nisso aí, e aí é que eu acho que eu gosto do Kant, olha, qual é a razão de fazer o bem? É fazer o bem pelo bem. E fazer o bem, para mim, é por mim. Como eu falei daquela questão egoísta, eu não me sinto, eu não me sentiria humano nem indigno de mim mesmo se eu não fizer o bem. E eu acho que isso que a gente tem que passar para as pessoas, que é, olha, isso independente de religião, independente de cor política, etc. Mas se você pode fazer o bem, eu dizia o seguinte, olha, você está passando quando eu era presidente da Porto Seguro, se eu estou passando pelo corredor e vejo um clipes no chão, eu não vou esperar o rapaz da limpeza, eu vou levantar o clipes. Levantar o clipes ou ajudar uma outra pessoa ou ir visitar a minha tia doente, que infelizmente já faleceu ano passado. Mas eu pensava na minha tia, em vez de eu ir à tarde no cinema, no sábado, eu vou visitar a minha tia, se me passa pela ideia. Eu acho que até hoje que estou falando isso eu me sinto culpado que não fui visitá-la mais vezes. Mas deveria ter ido. Então, esse é o espírito que eu quero passar. Não importa no que vai dar, mas cada um tem que fazer a sua parte. Jaime, obrigada. Foi maravilhoso o papo. Acho que você realmente vai trazer para o nosso público reflexões muito importantes. Obrigada mesmo pela sua participação e parabéns pela sua trajetória e pela sua coragem de abordar e apoiar temas tão importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigado. Bom, gente, chegamos aqui no final dessa nossa conversa com, foi maravilhoso o papo com o Jaime, mas aí eu queria convidar vocês agora para sessões paralelas. A gente tem a sessão paralela 1 que é a filantropia familiar, decisões estratégicas para deixar um legado e que legado, hein? Que o Jaime vai deixar. E a sessão paralela 2 que também foi um tema que a gente falou aqui que é a colaboração de impacto. E para participar, você seleciona uma das salas de acordo com o seu interesse. A transmissão estará de volta aqui nessa sala em 50 minutos. Compartilhe conteúdo nas mídias sociais usando a hashtag Fórum IDES, IDES com maiúscula, tá? Não esqueçam de compartilhar nas suas mídias sociais. E uma boa sessão para todos. Nos vemos daqui a pouco aqui nessa sala. E aí E aí